Música Quando existe o sentimento, a gente vê poder A gente tinta o parou, a gente faz amor Tudo é tão perfeito, tudo é verdadeiro Passa nela, passa nela, passa o par com a cara dela Passa nela, passa nela, passa o par com a cara Na cara, na cara, na cara, na cara, na cara, na cara, na cara dela Que beleza Soca nele, soca nele, joga o sol na cara Passa nela, passa nela, passa o par com a cara dela Passa nela, passa o par com a cara Na cara, na cara, na cara, na cara, na cara